Música 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 O que foi? Só uma chuva de verão. Vamos lá, senhor. Assim, ó. Nos momentos que passamos juntos Foi em vão Oh, não, show! E disse que não dá pra usar o mesmo jeito Se quiser então que vá, seja feliz Peça e escute no seu coração Você que vai se redimir voltando atrás Pedindo perto, eu tiro perto, eu tiro perto, eu tiro perto, eu tiro perto A luta vem Você não me vou Pra correr atrás Pedindo mais E me tiro pra viver A luta vem Você não me vou Você não me vai se redimir voltando atrás Você não me vai se reforçar 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 Mas tem-tinha ninguém Obrigado.